Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este maravilhoso vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Silveiro Armando e falo de Moçambique, África, província de Nampulá. Pessoal, hoje não vão acreditar, estou no centro da cidade, precisamente no mercado dos bombeiros e olha quem eu encontrei, pessoal. Vocês não vão acreditar, um youtuber daqui na cidade de Nampulá, Moçambique, o Ricardo Jaime. Ah, bro! Ah, como vai? Então, aqui está o meu amigo da infância, digamos assim, porque se conhecemos faz tempo, antes de entrarmos aqui na plataforma e hoje fui encontrar o Ricardo Jaime. Ei, nada de mais, bro, vamos fazer um vídeo aqui para marcar este dia muito, muito marcante mesmo. Especial. Então, como vocês sabem também de que nós começamos a brincar quase ao longo do tempo, né? Mas estamos aqui novamente com esta família, com este amigo que está aqui conosco hoje. Então, é agradecer este momento tão incrível, tão importante para estar aqui com este nosso amigo Silveiro Armando, do canal Silveiro Armando. Como vocês sabem, pessoal, como de sempre, né? Vamos subscrever no canal, ativar o sininho de notificações, para sempre o YouTube te notificar quando nós formos apostar um novo trabalho. E não se esqueçamos também de dizer para vocês que vamos ajudar aqui o nosso amigo Silveiro Armando a bater a meta de mil inscritos. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, pessoal. Vamos que vamos. Exatamente. Falta pouco mesmo para atingir a meta. A primeira fase de mil inscritos e vamos também cavando este poço para ver se podemos afundar este poço para chegarmos aos quatro mil horas. E se beneficiar dos centavos que o YouTube joga para a gente e tal. É isso mesmo. É verdade, é verdade. Então, sem mais longas, vou deixar a palavra aqui para o nosso amigo Silveiro Armando para dizer alguma coisa sobre a nossa carreira, como está a andar. pessoal, como vocês sabem que nós aqui, para gravar vídeos aqui para os nossos canais, é muito difícil. É muito mesmo... Até estou sem palavras, né? Porque é muito difícil, porque vocês sabem que o nosso país, Moçambique, é proibido de gravar vídeos na via pública, assim. Realmente. Nós fizemos tudo por tudo para trazermos aquilo que é o nosso trabalho, aquilo que é o nosso dia-a-dia, a nossa cultura, para mostrar para vocês. Então, é de vocês fazerem valer este belo momento incrível. Bom, eu acredito que ser um criador de conteúdos não é nada fácil. Muitas pessoas têm dito que ser um YouTuber não é serviço. Então, os moçambicanos só fazem esses vídeos porque eles não querem trabalhar mais. Realmente não é o que parece. Ser um YouTuber também é um grande trabalho. E, bom, nós recorremos a ser um YouTuber porque o nosso país é um país que muitos somos desempregados. Então, ser um criador de conteúdos também, nós temos a intuição de que no futuro, talvez, possa nos render com a monetização dos vídeos. Então, inscrevam-se no canal, ativam os sininhos para receber novos conteúdos daqui no canal. Isso vai ajudar com que nós atingimos as metas dos mil inscritos e bater as 4 mil horas para os vídeos que estamos a postar para vocês assistirem. Nos rentabilizar é algum valor para poder nos sustentar. Bom, Ricardo, mas como é que vai o serviço na plataforma do YouTube? Bom, aqui na plataforma do YouTube, como diz este, que não é fácil, mas nada é impossível. Estamos aqui sempre tentando para que nós conseguimos apontar este posto, porque nós estamos sempre... Sim, pois, pois. Desistir porque nunca desistir. Exatamente. Mesmo desanimarmos sempre, vamos poder levantar e caminhar pouco a pouco e chegamos longe. Exatamente. E é isso que nós estamos aqui a fazer, para que nós conseguimos sempre fazer algo diferente para vocês e para vos trazer aquele momento tão, assim, importante para mostrarmos o nosso dia a dia para vocês. E dizer para vocês que sempre têm acompanhado os nossos vídeos, o meu muito obrigado. Agradeço bastante pelo... No fundo do meu coração, me desculpe, no fundo do meu coração. E espero que vocês compartilhem este vídeo com seus amigos aí nas redes sociais, como o WhatsApp, Instagram, Facebook, para nos ajudar bastante, né? Como vocês sabem, que nós aqui sempre choramos bastante, desde ao longo do tempo que nós precisamos de monitorizar o canal, para, como vocês sabem também, que em Moçambique é a dificuldade que as pessoas vivem, pessoal. Aqui, em vez de, em vez das pessoas vivem, estão a sobreviver com o pouco que a pessoa consegue e aqueles que não conseguem. É uma miséria que eu até não posso falar aqui nesta, em frente destas câmeras. Verdade. Então, pessoal, se vocês tiverem qualquer sugestão para novos conteúdos, por favor, deixem nos comentários, não é? E qualquer dica, sugestões, críticas, são bem-vindas. Nós não vamos nos sentir desapontados porque você criticou, ou elogiou, ou deixou sua opinião para o nosso crescimento aqui no canal, né? Então, juntos vamos trabalhar nisso. Sejam livres e à vontade para lançar qualquer dica, sugestão e elogio, né? É isso aí, pessoal. Exatamente, desde que seja uma crítica construtiva, né? Exatamente. Porque nós iremos levar as mesmas pedras, construímos o nosso caminho para traçarmos este canal de sucesso que vocês estão aí a assistir. É isso aí. Ok? Então, é isso mesmo, pessoal. Não sei se vocês gostaram do vídeo, mas é isso que nós estamos aqui a trazer para vocês. Então, espero que vocês gostem deste vídeo. E deixem muito like. E ativar o sininho de notificações para sempre o YouTube te notificar quando nós formos apostar no novo trabalho. E se você se assistiu até aqui, é porque você está apostando do vídeo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo, irmão e familiar. Ok? Então, é isso mesmo. Sem mais prolongas, acho que terminamos hoje por aqui. E tchau, tchau! Tchau, tchau!